Esquece o pó, esquece o pó Cocaína filtrada, pura, misturada, esqueça o pó Loucuras, brisa, pane, loucura, adrenalina, noites perdidas Consumindo o pó, a cocaína, construindo nada Vida perdida, jogada, homem magro, feio, olhos fundos Digno de fé, não, digno de dó, é Olha só, olha só, ah, digno de dó, é, ó Olha só, olha só, larga o pó, vai Larga o pó, vai Tá te matando, dominando, consumindo, iludindo, olha aí Tá se acabando Nike, Puma, Chimpa, Mizuno, crack, verdinho, brisado Antena, torre, soldado Esquece o pó Deus tá te vendo, no veneno, na vida do nó Olha só, olha só, olha só Esquece o pó, esquece o pó Madrugada, fantasma da espino A troco da TV, de plasma, vida perdida Troca perfeita Furando a fila, furando a fila, pra chegar no inferno O fogo eterno, andando sozinho E a brisa timindo, zumbindo o ouvido Esquece, olha só, olha só Digno de dó Esquece o pó Olha só, olha só, digno de dó Esquece o pó Bagulho bem louco, te deixa trilouco Puro misturado, um tremendo palhaço Zoado, tirado Pela família Pelo avô e avó Ó, olha só, esquece o pó Ó, olha só, esquece o pó Vai, olha só, esquece o pó Vai pra igreja, abra a Bíblia Conheça a história de Jó Conheça a história de Jó Sim, porrada bendada, tapa na cara Mulher ofuscada, língua fiada Tá sozinho Digno de dó Digno de dó Então vai Olha só Olha só como você tá Esquece o pó Vai Esquece o pó Digno de dó Você não vai ser mais Se entregue a Jesus Não se iluda com a vida Bandida, escolhida, perdida Aqueles que vivem na ostentação A ilusão É só durante um tempo Que anda de moto De carrão Com aquela mina bonita Estrupiada Arrependida Cheia de filhos Olheira na cara O pino Dentro do bolso Brisada Ah, olha só, olha só Largo o pó Olha só, olha só Largo o pó Vai a bus Vai as Vai as Olha as chúrias Olha aí Preste atenção Busque a Deus Seja um dos meus Esqueça o pó Esqueça o pó Olha só Olha só Olha só Esquece o pó Esquece o pó Conheça a vida de Jó Busque a Jesus Esqueça o pó A Transcrição e Legendas Pedro Negri